Em nota oficial no dia 1º de abril, curiosamente, o Palmeiras afirmou estar tomando medidas jurídicas contra John Textor, o chamou de caricato Cartola, e disse que não ia se manifestar novamente. Neste domingo, a presidente Leila Pereira lembrou o comunicado, mas deu duas entrevistas criticando o acionista da SAF do Botafogo. Após falar com o Gazetv, a dirigente comentou ao TNT Sports sobre o assunto, que envolve as denúncias de texto sobre manipulação de resultados no futebol brasileiro. Nós soltamos uma nota que o Palmeiras não vai mais se manifestar sobre essa situação. O que nós vamos fazer é o que nós estamos fazendo. Nós ingressamos com ação cível contra esse cidadão. Nós pedimos a instalação de inquérito policial, que ele tem que mostrar as provas que ele diz que tem. Eu me nego a conversar com pessoas desequilibradas, que para mim esse presidente do Botafogo, ou dono do Botafogo, ele é um desequilibrado, irresponsável, que você não pode vir para um país, não é ele dono de um clube enorme como é o Botafogo, ficar elocubrando, dizendo que tem provas e não demonstra absolutamente nada. Ele fica envolvendo clubes que trabalham de uma forma muito séria, como o Palmeiras. Então eu não tenho mais o que fazer. O que eu tenho que fazer é o que nós estamos fazendo. é entrar com o processo contra ele e agora as autoridades precisam tomar uma providência. Mas tem que ser uma providência séria, que eu insisto com isso. Você não coíbe esse tipo de atitude, esse tipo de violência, que isso é uma violência contra o futebol brasileiro, sem uma punição. Eu acho que se ele continuar falando essas barbaridades, esse homem deveria ser banido do futebol brasileiro. Eu até conversei com uma outra emissora agora, ele fala tanto em inteligência artificial, inteligência artificial, ele deveria dar mais valor à inteligência emocional, que esse homem não tem nenhuma, ele é um irresponsável, é um fanfarrão. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no